Chegou a vez do Brasileirão, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um AFC Dicas, este com jogos de sábado da rodada 20 e 3 do Campeonato Brasileiro. Rodada especial porque teremos a volta do público aos estádios. Eu já explico sobre isso. Antes de mais nada, saudações, Edu Panther. Fala, Gaspar. Tudo bem? Fala, pessoal. Tudo bem? Bola de Brasileirão da Massa. Tivemos um mês muito legal no Brasileirão, em setembro. Espero que outubro também seja. Vamos para cima, Gaspar. Deixa eu falar sobre a volta do público. A situação é a seguinte. O Conselho Técnico da CBF, os clubes aprovaram a volta do público a partir deste final de semana, desta rodada. Mas dois estados ainda não liberaram a presença de torcedores em seus estádios, São Paulo e Bahia. E aí os clubes desses estados, que vão jogar em casa, tiveram a opção de ou jogar sem público ou adiar a partida. O Bahia, que enfrentaria o Ceará. O Santos, que enfrentaria o Fluminense, preferiram adiar os seus jogos. Então eles não entram em campo. Bahia e Ceará, a ação de Fluminense não acontece nesse final de semana. O Bragantino, que recebe o Corinthians, e o Palmeiras, que recebe a Chapecoa... O Juventude. O Juventude. Os dois optaram por jogar sem público. Então, Bragantino e Corinthians, Palmeiras e Juventude sem público. Os demais jogos com público, claro, capacidade reduzida e de acordo com cada estado. Cada estado tem as suas regras ali pela questão sanitária. Beleza? Está explicado. Deixa eu colocar aqui a tela da BetSul para você. BetSul, uma das parceiras do Apostas FC. Está conosco aqui no AFC Dicas. E fica mais uma vez o convite. Abra sua conta na BetSul pelo link de afiliado do Apostas FC. Você encontra esse link. Está aqui embaixo, apostasfc.com. O nosso site. Você tem lá o link para abrir a conta na BetSul e participar das nossas ações. Edu, 5 da tarde, Fortaleza e Atlético Goianiense. O... Acho, Edu. Acho não, né? Com certeza. Vai ser o primeiro encontro do Voivoda, técnico do Fortaleza, com a torcida. Ele que já ganhou o coração dos torcedores do Leão do Piscinho. Verdade, Gaspar. Vai ser aquele jogo, hein? Cara, que jogo interessante, né? Fortaleza aí vem de uma fase não tão boa. Já teve uma fase melhor, mas ainda se mantém ali entre os primeiros. Está em terceiro colocado. Pega o Atlético Goianiense, que a gente vem falando toda semana aqui, né? Agora com o Senhor Barroca, né? Foi demitido. Não tem mais seu técnico. Ainda não tive informações ainda de substituto, né? Então deve ir com algum auxiliar, enfim. Pessoal, para esse jogo, a minha sugestão eu vou deixar é... Vamos tentar buscar. Vejo muito valor. Agora, como o Gaspar falou, né? A volta da torcida. Essa coisa de precisar se manter. Porque agora também o Fortaleza tem que entender que tem dois meses aí de parada. É... O pessoal que estava na liberta, né? E alguns também que já foram eliminados. Então ali a briga vai ficar muito interessante agora. Então o Fortaleza precisa dar um pouco mais de si, né Gaspar? Para se manter ali entre as primeiras colocações e quem sabe belescar Libertadores para o ano que vem, tá? Então a minha sugestão para esse jogo, pessoal. Fortaleza e Atlético Goianiense. Sabendo que o Atlético Goianiense é um time que empata muito. Mas o Fortaleza é um time que tem uma ofensividade interessante. Vou deixar de sugestão para vocês para buscarmos a vitória do Fortaleza, tá? O handicap menos 0.5 a favor do Fortaleza, né? Ou o ML. Veja qual vai pagar mais na casa de vocês. Com a desmínima sempre de 1,80. Tem 47,1% de chance, tá? De socorrer. Essa é legal, essa porcentagem é alta. Porque quando a gente fala em ML, é casa, empate e o fora, né? O visitante. Então só o Fortaleza tem essa probabilidade de 47. O restante fica dividido, diluído no empate e na vitória do Atlético Goianiense. Então por isso que eu vi muito valor e deixo de sugestão, Gaspar. É, você imagina que se a gente dividir por três, né? A probabilidade de vitória do mandante, empate ou do visitante daria 33,3333% da dízima periódica. Então você sai do 33%, que é o ponto de partida, digamos assim, né? Porque o momento é por igual. E vai pra 47, você falou, né? 47,1%. Então realmente é um, né? É um bunzinho, né? Um rapaz assim, né? Sem dúvida. Edu, no mesmo horário. Oi. Às 5 da tarde, em Cuiabá. O Cuiabá recebe o América Mineiro. E olha só, hein? Dois times que estão fora da zona de rebaixamento. E o Cuiabá muito mais do que isso, né? Fora da zona de rebaixamento e dentro da zona da Sul-Americana. Exatamente. E o América, nós falamos lá no início. E que bom que o América vem se reencontrando aí, né? Tá melhorando aos poucos aí. Tem uma base sólida, né? Tem um time sólido pra brigar aí, pra sair da zona de rebaixamento. Tomara. Gosto muito da equipe do América. Cuiabá vem surpreendendo. Semana passada pegamos aí, né? Um meio green aí com o Cuiabá. Que é uma equipe que vem realmente bem sólida. Vem surpreendendo, tá? Joga em casa. Com torcida, né? Acredito eu, Gaspa, com torcida também. Cuiabá se reencontrando na Série A. Vai ser a primeira vez também, né? Ano passado eles estavam na Série B. Não teve torcida ainda. Vai ser muito legal. Primeira vez na história. É, então. Vai ser massa demais. Muito legal, tá? Eu acho que vai ter esse ímpeto a mais também por conta disso. Eu coloco, às vezes, isso ali nos ingredientes, né? Não como um fator decisivo, mas com certeza tem um ânimo a mais na parte psicológica. Pessoal, nesse aqui é totalmente probabilidade, tá? As duas equipes, pra mim, são bem parelhas, na verdade. Não tem como saber quem é o favoritivo, quem vai sair vencedor ou não desse embate. Mas aí quando a gente leva pra parte de probabilidade, pra parte das apostas esportivas, torna-se ali algo de valor. Tá bom? O que é? Quero deixar pra vocês a sugestão do handicap zero, tá? O handicap zero a favor do Cuiabá. Por quê? Com 59% de chance de ocorrer. E as casas estão nos dando uma odd acima de 2, tá? Eu peguei a 2 e 3. Então, odd mínima, 2, tá bom? E handicap zero a favor do Cuiabá. Aí, isso é legal pra galera entender. Nem sempre é o feeling de que, ah, eu acho que esse vença ou não. Mas sim também as probabilidades. Nós temos que saber trabalhar com elas e ver o tal do mais EV, tá? Então, por isso, tá totalmente o mais EV pra mim do lado do Cuiabá, por jogar em casa. A porcentagem ser maior e a odd ser maior. Então, handicap zero a favor do Cuiabá, Gaspar. É, o valor. Então, o chamado valor, né? O valor esperado. Quem é do estado de São Paulo vai entender o que eu vou dizer. Lá no final da década de 80, começo da década de 90, embora o Bragantino tenha sido campeão paulista em 90, pegava esse jogo aqui, ó, vou colocar na tela. Só que não tinha o Red Bull no meio do nome aqui, né? Não comecei o nome. Era só o Bragantino. Era só o Bragantino. Era outro. É, era Bragantino e Corinthians. Esse era o típico jogo, Edu. E antigamente, a TV, nem passava, TV aberta, não passava jogo desde o domingo à tarde. O jogo era no sábado à tarde. Esse é o típico jogo de campeonato paulista, no sábado à tarde, Bragantino e Corinthians. Que era aquele jogo pro time grande ir lá pro interior, fazer uma festa. Então, era assim, Bragantino e Corinthians, Noroeste de Bauru e Palmeiras, Ferroviário Garadaquara e Santos, esse tipo de confronto, Aracatuba e São Paulo e por aí vai. A gente tá em 2021 e muita coisa mudou. E agora Bragantino e Corinthians. O Corinthians é o Corinthians, né? Dispensa apresentações. E o Bragantino é simplesmente o finalista da Copa Sul-Americana. Simplesmente um dos finalistas da Copa Sul-Americana e é hoje o quinto colocado do campeonato brasileiro. Bragantino já foi vice-campeão brasileiro, eu sei, perdeu pro São Paulo a final e tal, mas era uma outra época, uma outra situação. Que coisa, né? Sensacional. Nossa, demais, cara. Muito feliz. Esse ano, tanto a Liberta quanto a Sula, né? É totalmente verde e amarelo. Sensacional, 100%. Parabéns ao Atlético Paranaense, ao Braga, ao Palmeiras e ao Flamengo. Parabéns, galera. Pessoal, pra esse jogo, já vou deixar aqui antes, ó. 69,6% de chance. Do quê? Do quê? Do quê? De acontecer pelo menos dois gols. Pelo menos dois gols nessa partida. Com 69,6%. Braga vem fora, nesse ápice, né? De agora classificado pra final da... Eu ia falar Champions. É uma Champions também pra eles. É uma Liga Europa. É, e o Corinthians, né? A galera tá vendo aí, os últimos cinco jogos não perde, mas vem sendo jogos com gols. É isso que me agrada, tá? Agora com uma base ofensiva muito melhor. Pode ser um jogo muito interessante pra gols. Ah, e as linhas estão muito baixas nas casas, tá? Acho que tá no 2,25 ou 2, se eu não me engano. Então eu não vou ficar de fora, galera. 69,6% de chance. Over 1,5 gols. Vamos buscar no ao vivo ali. Odmir, uma de 80. Tem valor e eu tô dentro, Gaspar. Esse jogo é o único que não terá público no sábado, tá? Exato. E é 7 horas da noite. Fechando a rodada de sábado, às 9 da noite, o Atlético Mineiro volta a campo, depois da eliminação na Libertadores para o Palmeiras. Já jogou com público contra o Palmeiras, vai jogar com público de novo agora contra o Inter. Na missão, né, Edu? De virar a chavinha e manter a liderança. Vai de qualquer forma nesta rodada, evidentemente. Mas manter o bom momento do brasileiro. Manter a distância em relação aos seus principais concorrentes e tudo mais. Manter a estabilidade técnica, né? O que tem pra isso? Espero que os jogadores também... O Cuca é muito competente pra isso. Tomara que mantenha essa estabilidade, porque é um time que vem nos dando, assim, né? Jogos muito interessantes e legais de assistir, tá? Vai virar chave e tem que virar porque é primeiro colocado. E é um título também que o Galo precisa muito. Digo que precisa até mais do que a Libertadores nesse momento, tá? Se você for ver na ordem cronológica, né? Na ordem temporal. Cara, o brasileiro vai ser muito legal pro... Há 50 anos. 50 anos. Então você imagina uma pessoa de 52 anos de idade, 53... Não viu, né? Não viu. Exatamente. Então, cara, tem tudo pra manter. Agora com o público também. Tomara que a galera do Galo, né? As torcidas também empurrem. Porque é muito importante isso nessa hora também, depois dessa eliminação na Libertadores. E pega o Inter que vem subindo, né? Pegou o elevadorzinho ali, ó. Tuc! Ó! E vem que vem. E se deixar, o Inter vai chegar nesse G6 aí. Porque tem capacidade e tem jogadores pra isso. Se esses jogadores entrarem, né? Em uma... Em uma... Elevado patamar técnico, com certeza vai dar trabalho. Um deles é o Edenilson, né? Tá sendo agora visto até pelo Tiche. Muito legal, tá? Pra esse jogo, 68% de chance, Gaspar. Over 1.5 gols. Se vocês veem ali na tabela que o Gaspar mostrou. Se o Braga e o Corinthians empatar, por exemplo, 1x1. E o Inter vencer, ele já mata e sobe ali, ó. Já fica no G6, tá? Então é um jogo de must win muito importante. Tanto pra ele e must win pro Galo nem se fala, né? Pra retomar. Falar, galera, a gente não sentiu o baque. Vamos continuar nessa pagasta aqui. Que é tudo nosso. Então, pra mim, é um jogo que pode ser interessante pra gols, sim. Over 1.5 gols no Ao Vivo, Admino 1.80. Tô junto nessa! Beleza, Edu. Então é o seguinte, galera, ó. Já foi o AFC Dicas com jogos de sábado do futebol europeu. Alguns jogos separados pelo Edu, com uma duplinha, inclusive, tá? Esse vídeo foi pro ar na sexta-noite. E você pode tê-lo visto também no sábado de manhã. Agora, no sábado de manhã, a gente tá lançando esse aqui, ó. É a AFC Dicas do Brasileirão, jogos de sábado. Se liga, porque o final de semana tá só na metade. Exatamente na metade. Inclusive, tá a nossa maratona de gravação aqui, né, Edu? Verdade. Porque vem aí, no sábado à noite. Então ativa o sininho pra receber as notificações. O AFC Dicas do futebol europeu com jogos de domingo. E... Duplinha do Edu Panter. E vem aí, no domingo de manhã, a AFC Dicas do futebol, do campeonato brasileiro, do Brasileirão, com jogos de domingo também. Beleza? Então tem muita dica, muita AFC Dicas. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo. E dá tempo ainda, hein? É, o sábado aqui, ó. Você pode ainda participar do nosso bolão, tá? Tá, voltaram os bolões do Pós-FC. É, quatro mil reais em prêmios na Betmaster. O link tá por aqui também. Você pode participar, porque os jogos são no domingo. Edu, vamos continuar a maratona de gravação aqui, porque a galera vai ter muito vídeo ainda pela frente. Vou lá trocar de camisa, tomar um banho, passar um perfume. Já já eu volto, pessoal. Valeu. É nice. Um abraço, galera. Gestão de banca sempre, hein? Valeu.